Joga o limão Joga o limão Raze se eu me perder nessas cinco bolas Mesmo se eu parar, a música respira em meus colos Tenho meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só Putei pela família pra tirar essa porra do pó Tô sumido, mas nunca perco o foco da nota não Eu vacilo, o nego, o dedo médio te cala Sei que sou muito bom, te mostro como se faz Cada passo que eu dou é pra frente, nunca volto atrás Deixa eu inova, roda rio, escrevo nesse beat como fosse lousa F.L. já virou minha mãe, o rapper virou minha esposa Eu tô com três oitão na mão Aquela mina tem mó fundão Porra, bolo beck faz a função Joga o limão, Raze se eu me perder nessas cinco bolas Mesmo se eu parar, a música respira em meus poros Tenho meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só Putei pela família pra tirar essa porra do sol Tenho meus irmãos que me empilhado Olha o meu jazzo, meu trip exagerado Tchau, 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 tchau Obrigado.